Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro E o passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, vai geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois a comunidade esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante pra você também, mano Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo